Hum, eu vou tirar o Riboo, eu acho. Isa fica open. Mantigra tá banida. Cronos ficou, mano. Tem muito pique é chato, né? Assim, o cara tá que baneu bem. Só que ele baneu errado isso, baneu errado isso, baneu errado isso. Se ele baneia esse uso bonitinho aqui, eu bania tudo que eu não queria enfrentar, tá ligado? Mas ele baneu muita coisa memes. Mago Guardião, o guerreiro. O caçador. O caçador não, né? Guerreiro. Vou jogar de... Jogar de Herclan? Vou jogar de Song Kong? Vou jogar de... Jogar de Hera. Cronos. Cronos. Erlang? Nossa, ainda bem que eu não peguei Erlang. Não é isso aí legal jogar de Hera contra Erlang e Shen. Jogar de Shell ou Beats? O de Shell, foda-se. Mano, a era tá bem boazinha na conquista, viu? Joguei com ela umas vezes ali. Acho que era bem forte. Porque como agora geral bate menos, você dura muito tempo com esse shield gigantesco que você tem. Claro, que é counterado por Sander e tal, mas se os caras for usar um Sander num skill que tem cooldown baixo toda hora, uma hora eles não vão ter o Sander, tá ligado? Tua e Argos contra Cronos, 2x1. É que o Cronos tem duas vidas, né? O Cronos ele é 2. Se ele é mais do que 1.000, ele é 1. Não, ele é 2. Eu vim enfrentar Cronos, velho. É muito chato. Cronos é enjoadinho de enfrentar. Cronos é enjoadinho de enfrentar. Vira um pato. Vira um pato, filha da puta. Ele não tem muita mana pra mim, Vardy, tem. Eu preferia ter pego o Blue, né? Mas não sabia se eu garantia o meu Blue, então, né? Melhor ter um buffer do que não ter nenhum buffer. O bom é que o meu Vargos não tomou stun da 3 do Cronos. É uma parte boa. Ah, ele vacilou, hein? Eu farei o back dele, ele achou que ele era eu por um segundo. Não para meu back, eu sou eu. Os inimigos têm retornado à base. Acho que eu vou pra minha 1, depois minha 3. Vai ter um show de grandãozão. Tu deixa o negócio comigo pra jogar isso, vai? Mano, é que eu saí de casa com o jeito que eu tô meio gripado é meio merda, né? Esse pack, porra. Não dá, né? Vira um passarinho aí, seu filha da puta. Toma esse double, double bicep da sua cara. O Buff dele não nasceu ainda. Pô, o show de visão aí é gode, hein? Vamos ver se eu methiap aqui. Vira uma tartaruga. Ele vai faltar comer a vida? Vai ser pegoneiro, hein? Viro da miséria. Esse arco, se você pegar no cara ali, foi putaria, pô Cura a gripe com pinga? Nossa senhora, nem me fala de pinga A última coisa que eu quero ver é pinga, o cara mais é um... sei lá, mano Uma aguinha, um chazinho Pegou nele meu skill? Pegou sem querer Let's go Olha que aquele skill dele matou um dos minions, olha Bitch, toma Não, não, não Não, não Não, não Ele não vai avançar, não Vai? Você vai avançar neném Ah, você como o cuzinho dele Sem wave pra você Sem wave pra você Ganancioso 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 Eu sou ganancioso, quase que morri por causa disso Filha da puta Eu chamo no cara de ganancioso Eu vim pegar a bolinha dele, quase que morri Eu não foda-se na moral Ganancioso 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 Elegante Segundo ativo O mais provável que eu vou fazer Beats, né? Não tem muito além de Beats pra fazer Upar o arco sempre que possível Ganhar o maior HP Cada level É 700 HP que ele ganha Isso é besta Essa coisa é meio esquisita, velho A movimentação dele é estranha Ele tava atrás dele porque ele tava atrás dele, tá ligado? Uma pirueta, duas piruetas Bravo, bravo Cinco piruetas Seis piruetas, bravo Bravo Tá fazendo meu bagulho aqui? Os grabos Vem A Argus Pega que ele foi Onde que ele.... Pegas Pega Pega ladrão, Argus Vai, Argus Pega ladrão, Argus Volga aqui, Argus Argus aqui, Argus E Argus, regaça a torre no meio Olha o Argus como ele é blindado Blindão Blindão Morreu O blindão não é mais blindão Uma pirueta Toma Lido como um livro, bitch Ui, ui Ui E agora, e agora Errou seu stun Toma, toma esses double biceps na sua cara Uau Tô rico, né? Olha, olha o meu dinheiro Tô portando muito, velho Que isso O meu chastão é mais ali O meu chastão é mais ali O meu chastão agora é ali Pera aí, Argus Pega, ladrão Você tá indo pra onde eu tô indo Onde é que você tá indo? Senhor Senhor Onde é que você tá indo? Senhor 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 Eu te mato no básico Que a sua área de trabalho é básico Eu te matei na sua área É tipo um engenheiro Não sei fazer uma referência Desculpa Inventa uma referência aí Onde é que você tá indo? Eu te matei na sua área de trabalho é básico Eu te matei na sua área de trabalho é básico Eu te matei na sua área de trabalho é básico Cronos 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 Argus Estranho Não, não, não O Cronos é putaria demais, velho O Cronos é muita putaria, velho O Cronos é muito importante Eu te amo Eu te amo se pega mata se pegava matava você está sendo inconveniente vou chamar o patrão vou te faltar o resultado dele não, não, não não, não não, filha da puta que dano do caralho que dano nos meus shields foi esse anel do caralho? nem foi tanto Soul River e de último item mais Pen ele tem quantos de defesa esse carnívoro? ele fala se corra nem eu coloquei com um K porque eu falei K 9-9 de proteções é legal para fazer um obsidian o que trollou ali foi o Argus não ter caído em cima dele, velho como assim um Argus não caiu em cima dele? jogo miserável jogo mentiroso o único que deve ser God contra a Kronos é essa defesa macha que quando eu ulto eu fico imune a CC por um tempo aí ele dá 13 mil eu clico 4 não tomo o CC dele como se meia ult desse imune igual a qualquer outra ult normal fatales let's go bitch você falou let's go let's let's bora então Argus ignorância ativada desculpa 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 perdão perdão era pegadinha era pegadinha para 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 o botão esquerdo do mouse! Caralho! Essa fatales dele com o botão esquerdo Tá doendo, velho! Credo! Vou resgatar uma inscrição? Resgatar uma inscrição? Como assim? Ah, mano, foda que ele yuta Ele tem beads e ali no final ele teria Edges ainda, porque eu não... Ele não usou Edges até onde eu vi Com pontos? Tem ainda isso de resgatar a inscrição com pontos? Isso aí, tanca minha troca como não fosse nada Uh, ele tá sem ult agora, hein? Ele tá sem ult agora, hein? Tá na hora do cacetário na fight agora Não, mas é só correr, eu vou te seguir Eu vou te seguir 15 bases? 16 bases, quer dizer? Eu tenho que fazer ele ativar esse fatales dele E sair de perto dele Mas aí ele fica rápido, né? Esse que é o problema maior Ah, VIP? VIP na inscrição não, caralho Ah, voltou os bots nessa caralho, né? Mano, esses cabazos que colocam a bosta na minha leve Nem fim de semana dá um tempo, velho Nem fim de semana os caras vão Vão ir encostar na natureza Vai amassar um peitinho De uma garota Nada Os caras ficam o dia inteiro Por conta de colocar a bosta na nave dos outros Ativou o fatales dele Agora a gente quer mais de boa, tá ligado? Já foi meia-vida desse rapaz Fala que se ele lutar, ele volta lá atrás, né? Ele lutou? Oxi Minha chance agora, então Toma Mano, ele é muito rápido, velho Filho de uma puta Como que ele é tão rápido? Não é rápido que o meu Argus Como é a T ativada? É minha chance Eu vou errar o meu Argus Porque o bicho é o relâmpago Marquinhos, velho Vai, Argus Como o cozinho dele? Vai, Argus Vai, Argus Vai no rabo dele? Argus Ai, que filha de uma cadela O Kronos é muito chato, cuzão O Kronos é muito chato, cuzão Caralho, era bonito Você caiu nessa skin? Mesmo ela sendo um androide? O Kronos é muito chato, né? Mas, sacou Tá me engajando? Nice Esse bagulho de bote aí é todo merda Porque aí Aparece uns avisados Falando assim, eu tô usando o bot aí Vai perder credibilidade, hein Aí eu explico pro cara, o cara é uma porta, não entende que não é minha culpa E aí ele fala, não, vai perder credibilidade Com esse bagulho de bot Eu explico com todas as palavras Não é minha culpa Um idiota colocou O cara, veja, encheu meu saco Eita, combi de zupado já Não, ele fez a Mancroft de Ganhar shield, ok Aí vai machucar com esse bagulho aqui Holy shit Eu queria procar o básico dele sem Entrar em perigo, tá ligado? Vou botar nele, velho Mano, eu acho que não pega nele Não pega nele, simplesmente Não, é impossível Não pega nele, melde Ó Targus Agora tá, Targus O Targus O Targus, não tem como acertar o Targus nele? O guru do Instagram Como que eu tô dizendo esse desgraçado, velho? E aí, ativa o fatales dele Coisa boa Então o fatales dele Já viram um pouco mais de boas Vou esperar 20 segundos Pra fightar com ele Por causa do meu Argus Ele quer fightar Ele quer fightar Ele quer fightar Ele quer fightar Vamos ver se pegou nele, hein Mano, que Cronos Rafa do caralho, velho Que Cronos Rafa do é o caralho O bom que ele foi Mano, esses Cronos e Hades do era São muito burros É só fazer blink com esses bonecos Não tem segredo É blink É um ativo defensivo Shell, beads, que seja E blink Acabou Se ele brinca em mim O que eu faço? Eu mamo Eu mamo Vai durar pra sempre? Ah, se eu morrer uma vez Eu perco o jogo Se ele morrer Ele também perde o jogo Mas se eu morrer É uma virada, né Porque o bicho tava levando um cacete Até agora Pô, ativou o fatales dele de novo Eu talvez eu podia Trocar esse Soul Reaver Não sei se tá sendo muito bom Ele não tem tanto HP assim Vou fazer isso Vou trocar o Soul Reaver Fazer um dano mais constante O que é God, eu acho Tirou o HP dele e dá pra mim Em vez de bater no HP dele Talvez a porta de 3K fosse melhor Do que trocar o item Talvez, mas sei lá Eu vou matar também Vou matar também Oh my God Mano, como que me pega nele Morre, puta Morra, puta O Argus cacetando ele Não sei se foi o Etero, se foi a Play Mas deu certo agora, finalmente Caralho, jogo longo do cacete Cronos é insuportável, velho Não que o meu boneco não seja, mas Cronos é pior Ei, tá, tá, gostei Falando de ver o dinheiro Cronos é pior, foda-se Foda-se EG Foda-se Foda-se Foda-se